E com a Evolukit você pode montar o quarto do seu bebê, a escolinha do seu filho, o que mais? A sua lojinha, seu quarto, banheiro, tudo pra sua casa, a intimidade é completa. A criatividade vai a mil realmente, você entra na Evolukit, eles tem tantos ambientes montados que você vai olhando, você vai querendo colocar na área de serviço, tem sapateira, tem estante, tem dispensa, tem tudo. Olha o que dá pra você aproveitar, você viu, colocaram ali até uma tábua de passar roupa. Quer dizer, é realmente uma questão de você vir e deixar a sua imaginação à vontade aqui na Evolukit. A sapateira, por exemplo, você vê que ótimo, acabou aquele problema de jogar sapato pro lado do outro. Claro, você vai deixar tudo organizado, né? Quantos pares cabem aqui? Em média 27 pares, se apertar um pouquinho mais até. Olha lá, quanto custa? 4 de 21 reais. 4 de 21 reais, olha essa estante também que eles tem aqui, inclusive com as prateleiras opcionais, né? Por exemplo, se você quiser colocar uma prateleira aqui no meio, pra dividir melhor o espaço, também pode. Essa completa, sem o opcional, quanto custa? 4 de 25,99. Tá muito barato, tem menorzinha também, ó, vamos ver essa aqui. Quanto? Essa daí tá 4 de 17 reais e 60 centavos. E isso é pronta entrega, né, gente? E a pessoa vem, compra, leva... Compra, leva e o montador vai na tua casa e monta sem custo algum. Tá vendo que maravilha? Quer dizer, tem opções boas, bonitas, práticas e com um custo muito baixo pra você comprar e decorar a sua casa, que vai ficar muito engraçadinho, muito bonitinho, com certeza. Até o dormitório você pode fazer. Segunda a sexta, das 10 às 10, sábado, das 10 às 6, domingo eles abrem, das 10 da manhã até as 5, não é? Isso. E o endereço é Rua Antônio Camaro, 81, no Tatuapé. Fala o telefone. 6191-2610. Com a mesma promoção na Rua Santa Justina, 514, no Itaim, Bibi. 866-5730. E com a mesma promoção nessa Rua de Gostoso de Se Falar, Rua Dona Germane Burchá, número 534, Perdizes. Qual que é o telefone? 3871-4900. Evolo Kit. É só ligar.